Meu nome é Diego, eu sou professor de filosofia da Escola Pública do Estado do Rio de Janeiro. Para além de trabalhar como educador, eu também sou mídia-livrista. Estou fazendo esse vídeo para transmitir algumas informações que normalmente você não teria pela mídia tradicional. Esse vídeo tem como objetivo listar 5 motivos de porquê você não deve vir à cidade do Rio de Janeiro como turista no período dos Jogos Olímpicos. A cidade do Rio de Janeiro enfrenta uma epidemia de doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito tem a capacidade de transmitir 3 doenças, dengue, chikungunya e zika. 3 doenças que têm sintomas graves e podem provocar até mesmo a morte. Você que vier ao Rio de Janeiro durante as Olimpíadas tem o risco de pegar uma dessas doenças, porque o mosquito está espalhado por toda a cidade. E evitar picada de mosquito é muito difícil, mesmo com repelente ou qualquer outro tipo de prevenção. Então, vir ao Rio de Janeiro no período das Olimpíadas é um risco para a sua saúde. Segundo motivo, a cidade do Rio de Janeiro é muito conhecida pela violência urbana. No Rio de Janeiro se enfrentam milícias, polícia e tráfico de droga. A política de combate à violência, as polícias pacificadoras faliram e hoje a cidade enfrenta novamente um boom de enfrentamento. Então, estar no Rio de Janeiro é correr risco. É risco de bala perdida, é risco de assalto, é risco de sequestro e uma série de outros problemas derivados da violência na metrópole. A cidade enfrenta problemas com a saúde. Ela também enfrenta problemas com a educação. E com todos os outros serviços públicos e sociais. A educação, por exemplo, enfrenta uma greve que já dura mais de quatro meses. Oitenta colégias chegaram a ser ocupadas por estudantes. Servidores públicos estão há meses enfrentando problemas com pagamento. É pagamento parcelado, é pagamento atrasado e até mesmo risco de não receber. Se gasta com Olimpíadas, se gasta com pirotecnia, mas não se gasta com seres humanos. Vir ao Rio de Janeiro durante as Olimpíadas é, de certa forma, ser cúmplice da realidade em que servidores e moradores estão enfrentando. No Rio de Janeiro, hoje, vivemos um estado de exceção. Temos uma polícia assassina que extermina jovens, pobres e negros nas comunidades. Durante os Jogos Olímpicos, assim como durante a Copa, teremos uma relativização dos direitos civis. O exército estará na rua e os direitos dos cidadãos serão reduzidos. Tudo para possibilitar que os Jogos aconteçam sem grandes mobilizações. A cidade do Rio de Janeiro é conhecida por suas belezas naturais. No entanto, a gente tem também problemas ecológicos sérios e graves. A Baía de Guanabara é um exemplo. No mesmo lugar onde se planeja realizar jogos, temos poluição, lixo. E, até chegou a ser noticiado há um tempo atrás, muitas vezes, corpos. Um dado interessante, apareceu por esses dias que todos os compromissos ecológicos relacionados às Olimpíadas não foram cumpridos. Rio de Janeiro chegou para limpar a Baía de Guanabara. E hoje, ela encontra-se em estado lamentável e lastimável. Você que planeja ver o Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos, não faça isso. Desde já, esses jogos já são um fracasso. Não participe desse fracasso que será os Jogos Olímpicos. Não seja cúmplice da farra olímpica.